Pedro Paulo Pinheiro, secretário-geral do Instituto de Trabalhadoras do Rio de Janeiro. Uma verdadeira aberração, porque nós estávamos fazendo a panfletagem por volta de 7h30 da manhã, convidando os trabalhadores lá da cidade administrativa para participarem de uma audiência pública que vai se realizar aqui na Assembleia Legislativa no dia 23. Chegou a uma guarnição da Polícia Militar, informando que nós deveríamos parar imediatamente a panfletagem até ter uma autorização da CEPLAC. O que pode ter motivado essa sua detenção na cidade administrativa? O que pode ter provocado a prisão? Eu entendo que o governo deve estar preocupado com os problemas existentes lá dentro, e não quer que os trabalhadores saibam para se manifestarem e reagirem àquela política existente ali, que é totalmente ruim para os trabalhadores. Essas reivindicações, que são os objetivos da audiência pública no próximo dia 23, como o descumprimento de acordo coletivo do trabalho e a introdução da nova jornada de trabalho sem acordo coletivo, que estão escritas exatamente no panfleto, foram discutidas antes com o governo? Essa discussão já tem há vários anos, que vem sendo feita, não só entre a Central Única dos Trabalhadores e o governo do Estado, mas também entre os sindicatos de processamento de dados, de tecnologia e da informação, junto às mais variadas categorias, no caso específico lá com a Prodente. Eles têm descumprido deliberadamente os acordos. Como que foi a atuação da polícia? A abordagem da polícia com você na cidade administrativa, na hora da apresentagem? A abordagem, ela é só uma questão lateral. No primeiro momento foi tranquila, o sargento me abordou tranquilo, eu falei com ele que estava descendo meu direito constitucional, e aí o que aconteceu, teve um outro sargento que já chegou mais agressivo, já me dando ordem de prisão, querendo tomar os meus materiais, eu tentei guardar, manter os meus materiais comigo, e aí ele me mandou ir para o carro, falando que eu estava preso. Saiu de lá algemado? Não, não chegou a esse ponto. Foi apenas encaminhado, conduzido a delegacia? Exatamente, não chegou a esse ponto, mas é meio que uma coisa torturosa, porque um trabalhador que não pode, que é de um movimento sindical que não pode se comunicar, num status que se diz democrático, é no mínimo vexamoso. Depois de um filho liberado, de que forma você foi liberado? Passamos por uma peregrinação. Primeiro eu fiquei cerca de duas horas e meia lá dentro do próprio centro administrativo, depois fui para uma delegacia na Vilarinho, fiquei mais umas duas horas e depois fui para uma outra de flagrante, onde a corporação militar fez o seu depoimento, e daí eu recebi um documento para poder discutir agora na justiça essa questão. Que tipo de providência você pretende tomar depois desse episódio de notificação administrativa? Nós vamos mobilizar toda a classe trabalhadora através da Central Único dos Trabalhadores. Por isso vocês estão aqui agora no Senado? Também por isso, porque os parlamentares precisam saber, já que amanhã, depois de amanhã vai ter uma audiência pública sobre a Prodejo, precisam saber qual que é a conduta, qual que é a norma, que ao nosso ver é totalmente inconstitucional e que tem que ser debatido aqui também, no plenário da Assembleia Legislativa. Para fechar, quais são as principais indicações dos trabalhadores da área de processamento de dados? Além da liberdade de direitos que os trabalhadores devem ter de se organizarem, os trabalhadores estão discutindo todas as questões previdenciárias e trabalhistas que a Prodejo não tem cumprido, como estão dentro dos acordos coletivos, PLR e outras questões, bem como o direito dos trabalhadores lá terem sete horas direto, que já é, inclusive, uma lei sancionada pelo governo do Estado e que a Prodejo escamodeia e não cumpre nunca.